E é que eu separei meu meia-dois pra ir no dique hoje Mano, corinthia, adeus, AK Batinho falou pro diamante que é bala no pose Tropa do barro, treze, soca Então vem, então vem Que é só latão de cem E o rato passa mal Se ele brotar Vai ganhar de parafal Então vem Que é só latão de cem E o rato passa mal Se ele brotar Vai ganhar de parafal Então vem Que é só latão de cem E o rato passa mal Se ele brotar Vai ganhar de parafal Vem, troca no barro, treze, soca Vem, troca que o 3N tá de AK Vem, troca que o 3N tá de AK Tamo junto, esquerdinha, bota a bala pra voar Essa é a tropa do Corinthians Vem, troca no barro, treze, soca Tropa do barro, treze, soca Então vem, troca no barro, treze, soca Então vem, troca no barro, treze, soca Então vem, que é só latão de cem E o rato passa mal, se ele brotar Vai ganhar de parafalo Vem, troca no barro, o 3 é só a cá Vem, troca que o 3N tá de AK Demora, demora, remuciló, o FB que tá de lá Demora, amendoim, o menorzinho tá de lá Vem, troca no barro, o 3 é só a cá Vem, troca que o 3N tá de AK Tamo junto, esquerdinha, bota a bala pra voar Essa é a tropa do Corinthians, a varus de varus AK Essa é a tropa do Corinthians, a varus de varus AK Essa é a tropa do Corinthians, a varus de varus AK Esse, 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 esse é o Jô Chupê do D.D.